Música Nessa semana nós começamos o quarto livro da Torá, o Sefer Bamidbar. Esse livro, ele conta muitas das histórias que aconteceram no deserto durante os 40 anos que o povo judeu permaneceu viajando, circulando pelo deserto, antes de entrar na terra de Israel. E a paraxá dessa semana, a paraxá Bamidbar, ela começa com uma contagem do povo judeu, Deus comandou Moshe a contar o povo, cada tribo foi contada e uma coisa que chama atenção, a gente vê na paraxá que a tribo de Levi, ela foi contada completamente separada da contagem do resto do povo. Então a grande pergunta é por que os Leviim, por que a tribo de Levi está separada da contagem das outras tribos? Explica o Rashi que a tribo de Levi é a legião especial, a legião querida de Deus e por isso eles são contados de maneira separada, que não é apropriado que a legião especial e querida de Deus seja contada junto com as outras tribos, por isso que primeiro são contadas todas as outras tribos e por último é contado separadamente a tribo de Levi. A própria paraxá, ela comenta de onde veio a santidade da tribo de Levi, então a paraxá fala que a tribo de Levi foi escolhida e ela recebeu a santidade que estava separada, que estava guardada para os primogênitos. A gente sabe a história da saída do Egito quando teve a décima praga, morreram os primogênitos dos egípcios, mas os primogênitos do povo judeu não morreram. Então com isso, essa santificação do nome de Deus que os primogênitos fizeram, eles receberam naquele momento uma santidade especial e eles vão ser os responsáveis por todos os serviços do Mishkan, do Beit HaMikdash futuramente, mas no meio do caminho infelizmente ocorreu o bezerro de ouro, aquela terrível transgressão que o povo judeu inteiro participou para construir um bezerro, para ser um novo líder, para estar como um intermediário e isso desagradou muito Deus. Então inclusive os primogênitos também participaram do bezerro de ouro e por isso eles perderam a santidade deles, essa santidade foi transferida para a única tribo que não participou do bezerro de ouro, que era justamente a tribo de Levi. Então agora que eles não participaram do bezerro de ouro, eles receberam o direito, aquela santidade e o direito de fazer todos os serviços espirituais do Mishkan e futuramente do Beit HaMikdash. Mas aqui a grande pergunta, uau, que recompensa incrível, eles vão ser agora a tribo, a legião querida de Deus, mas porque eles não fizeram nada, quer dizer, eles fizeram um ato passivo de não participar do bezerro de ouro, mas quer dizer, não fizeram nenhum ato ativo, não foi alguma coisa que ativamente a tribo de Levi fez para merecer um mérito tão grande assim. Explica aos nossos sábios que a gente precisa se colocar um pouquinho no lugar deles para entender o teste gigantesco que a tribo de Levi conseguiu passar. Moshe Rabbeinu, de acordo com os cálculos do povo, ele tinha atrasado, então o povo se desesperou e estava contagiante, estava todo mundo apavorado, todo mundo com medo, então eles quiseram fazer um bezerro de ouro, eles criam um novo líder para substituir Moshe Rabbeinu e realmente era contagiante, era uma epidemia que estava atingindo todo mundo e infelizmente mesmo pessoas mais elevadas acabaram caindo, também acabaram entrando e entre eles os primogênitos, então a gente vê que tinha uma pressão social muito grande e que o povo inteiro foi contaminado, isso significa que a tribo de Levi, eles conseguiram ter um nível de conseguir se segurar, de vencer as pressões sociais, a gente sabe que não é fácil, a gente vê hoje em dia quantos jovens acabam entrando no mundo das drogas, por quê? Por causa dos amigos, quanto a gente vai sendo contagiado por ideias, uma ideia que a gente viu e a gente não concorda e quando a gente vê de novo e de novo vai sendo normal e a gente acaba concordando, quer dizer, as pressões sociais elas acabam realmente contagiando e o povo inteiro acabou indo atrás daqueles que quiseram fazer o bezerro de ouro e todo mundo participou, a tribo de Levi conseguiu se manter firme e forte e não foi puxado atrás das ideias que todo o resto do povo estava seguindo o Rambam, ele traz um ensinamento muito interessante, ele fala que mesmo que o mundo inteiro acredite numa mentira, a mentira não se torna verdade o quanto a gente tem que lutar contra todo esse tipo de influências sociais, de pressões sociais, por quê? Porque um dos argumentos que eu mais escuto é, peraí, mas todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Ué, só porque todo mundo faz, então agora virou permitido uma coisa que é proibida, é proibida, quer dizer, o certo e o errado, através da Torá, eles são absolutos, eles não são relativos, não depende se todo mundo está fazendo ou deixando de fazer, então a resposta para aquele que fala, peraí, mas todo mundo faz assim, o que quer dizer isso? Que vai ter muita gente que vai ser julgado no final e você não vai estar sozinho no julgamento, essa é a única diferença, mas a gente tem que saber, a gente tem que lutar contra as pressões sociais, a gente não pode se confundir o que é o certo, o que é o errado, só porque as outras pessoas estão falando ou estão fazendo, conto uma história uma vez de um homem que ele entrou num pequeno restaurante e ele chama o garçom e fala, garçom, está muito calor aqui, por favor, você pode ligar o ar-condicionado? Então o garçom vai lá, entra numa portinha e depois ele vai fazer as coisas dele, passa um tempo, esse homem chama o garçom, fala, garçom, agora ficou muito frio, você pode, por favor, desligar o ar-condicionado? O garçom entra de novo naquela salinha, sai de lá e continua atendendo as mesas, passa mais um tempo, o cara chama de novo, o garçom fala, garçom, olha, está muito calor, não estou aguentando, você pode ligar de novo o ar-condicionado? E o garçom vai lá e entra de novo naquela salinha. Tem uma hora que tem uma outra mulher que está comendo no restaurante, ela não aguenta, ela chama o garçom e ele fala, garçom, olha, meus parabéns pela tua paciência, eu não teria aguentado, se esse cara ficasse me chamando 20 vezes, eu teria ficado louco. Então o garçom deu uma risada e falou para ela, louco está ficando ele, a gente não tem ar-condicionado aqui no restaurante. A gente errar se está quente, se está frio, isso não tem tanto problema. Agora a gente errar o que é certo, o que é errado, isso pode ter consequências muito grandes lá para frente. A gente viu a santidade da tribo de Levi, vendo eles conseguirem lutar contra pressões sociais, não importa que a maioria pensa desse jeito, que a maioria faz assim, a gente faz o que é certo, a gente faz o que Deus ensinou para a gente que a gente tem que fazer e com isso a gente vai se elevando e a gente também pode se tornar a legião querida de Deus, se a gente conseguir se manter no caminho correto, apesar das pressões sociais, a gente vai conseguir vencer e vamos fazer o que Deus pediu e não o que as pessoas pediram para a gente fazer. Shabbat shalom. Shabbat shalom.